Quem tem mulher que namora E o burro empacador, eu corto ele na espora E a mulher namoradeira, eu faço coro e mando embora Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão Tem muita sogra encrenqueira e tem violeiro embrulhão Pros prisioneiro inocente eu arranjo advogado E a sogra encrenqueira eu tô de laço dobrado E os violeiro embrulhão com meus versos estão quebrados Bahia deu Rui Barbosa, Rio Grande deu Getúlio Em Minas deu Juscelino, de São Paulo eu me orgulho Baiano não nasce burro, gaúcha rei das coxilhas Paulista ninguém contesta, é o brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília No estado de Goiás meu pagode está mandando O bazar do Valdomiro em Brasília é o soberano Vou fazer minha retirada e despedir dos bolistanos O repique da viola, balancei o chão goiano Adeus que eu já vou embora que Goiás tá me chamando Acreditação, de Goiás eu já vou embora Legenda por Sônia Ruberti Eu já vou embora que Goiás do Valdomiro Às vezes eu já vou embora que Goiás tá me chamando Que Tên miとか já vou embora que Goiás tôcai odelou Valeu Featório A心U Milwaukee